Esta semana, hoje sábado, recebeu mais um vídeo de uma telespectadora querendo se transformar em passageira aqui no De Carona com o Zane. Olha só o vídeo que a Ana Cláudia enviou pra gente. Oi Cláudio, eu assisto o seu programa todos os sábados. Gostaria muito que você fizesse De Carona com o Zane comigo. Estou trabalhando neste restaurante e vou esperar você ir me buscar De Carona com o Zane. Então chegou o grande dia, Ana Cláudia. Hoje você é a minha passageira aqui no De Carona com o Zane. Gente, a Ana Cláudia trabalha em um restaurante oriental na praça de alimentação de um shopping de Araçatuba. Então nós vamos buscar a Ana Cláudia na casa dela e levar até o restaurante onde ela trabalha. E durante o trajeto nós vamos bater papo, nós vamos dar risada, conversar sobre vários assuntos. E você em casa, claro, vai acompanhar tudo com a gente. Ana Cláudia, seus vizinhos são animados. Super animados. São sempre assim? Sempre assim, sempre assim. E eu animo tudo. Você é a mais animada. Eu adoro. Hoje você vai uma mulher casada. Casada. Uma mulher séria. Seríssima. Com responsabilidade. Demais. Não é? Mas antes de você casar, você ia para o baile? Nossa, eu ia na segunda e voltava na outra segunda. Você ficava uma semana inteira longe? Nossa, eu ficava lá já na porta para esperar abrir. O que você ouve? Sertanejo e funk. Sertanejo e funk. Mas você dança até o chão? Não mais. Ah, mas você já dançou? Bastante. Você estava presa? Eu estava presa. E ele também? Ele também. Mas na mesma cadeia? Não. Totalmente diferente. Como é que vocês se conheceram na cadeia? Porque na cadeia a gente não tem o que fazer, a gente fica mandando carta para as outras cadeias para conhecer os rapazes. Aí a gente se conheceu, aí eu saí da cadeia num dia, ele saiu dois dias depois. Aí ele vem atrás de mim e não se casou. Tem gente que fala assim, a cadeia não recupera ninguém. Recupera ou não recupera? Recupera sim. Volta quem quer. Quem quer volta. Hoje eu levo minha vida totalmente diferente, tenho outras amizades. Hoje eu vejo minha vida de outra maneira. Você ganhou a liberdade. Sim. Cumpriu a sua pena. Sim, paguei tudo o que eu devia. Você ficou presa quanto tempo? Dois anos. Então você ficou dois anos presa, cumpriu a sua pena, saiu. Sim, saiu. Ele também, cumpriu a pena dele e saiu. Saiu. Aí vocês se casaram. Se casaram. O que é isso aqui na sua mão? Tem uma tatuagem? Ah, é muito feio. Deixa eu ver. Que tatuagem é essa aqui, gente? Então, aqui era para ser duas letras R, que são as iniciais dos meus filhos. Rian e Richard. Mas ficou feio. Rian e Richard? Isso. Mas além do Rian e Richard, eu tenho a Aline e tenho a Giovanna. Você fechou a fábrica? Não. Menina, você fecha essa fábrica. Senão nasce mais. Ai, se vir fazer o quê? Vou criar de novo. Você trabalha fazendo o quê? Eu faço de tudo um pouco, mas a minha parte mesmo é fazer yakisoba, essas comidas assim. Yakisoba, então, você que faz? Sim. Mas e o sushi, o sashimi? Ai, tem a moça certa lá, a Shashiman. Ah, tem ela. Pode falar Shashigirl também, né? Shashigirl. Né, Rosinha? Um beijo, Rosa. Rosa, um beijo, Rosa. Beijo para a Adriela e um beijo para todo mundo que trabalha no restaurante. Corre na boca pequena por aí que você foi até para o salão hoje. Fui para o salão. Estou linda. Minha amiga Sandra que fez o meu cabelo. Obrigado, Sandra. Sandra, ficou linda, não é? Muito linda. Como é que seria seu cabelo natural? Cachado. Cachado? Cachado é bonito. Não gosto. Você não gosta? Não. Então você vai lá e alisa. Alisa. Sou fã de maquiagem. Maquiagem? Muito fã de maquiagem. Então se deixar você compra batom? Ixi, nossa, estou até vendo o pagamento do mês que vem já. Vou deixar tudo na boutique. Você é São Paulina. São Paulina, fanática. Poxa. Fanática. O que você achou do Rogério Senna e vira técnico? Tudo de bom. Esse ano o Brasileirão é nosso. Tricolor. Eu sempre pergunto do Rogério Senna porque ele divide opiniões. Tem gente que acha que ele foi um bom goleiro e tem gente que acha que ele foi um péssimo goleiro. Imagina. Um goleiro melhor que ele nunca teve. O melhor de todos. Imagina. O melhor de todos. Rogério Senna. Com certeza. Está vendo? Se você não gosta do Rogério Senna, por que você não entende de futebol? Não entende mesmo. Ah, eu conheço os corintianos muito legais. Seu marido é corintiano, pelo jeito? Não. São Paulina. Ah, que bom. Eu não casava com ele. Você quer ficar famosa? Com certeza. Famosa é meu sobrenome. Por que você acha que ser famosa é bom? Ah, não sei. Uns cinco minutos de fome é bom de vez em quando, né? Hoje você está tendo mais. Você é nóia de Facebook. Essa noite eu fui dormir quatro horas da manhã no Facebook. Mas o que você ficou fazendo no Facebook? Não sei, fico voltando. Fica fazendo assim, ó. As postagens. Fico fazendo o que fazer, fico voltando as postagens. Mas você não deu sono? Não. Quatro horas da manhã você foi dormir? Quatro horas da manhã. Porque eu fico no Wi-Fi do meu vizinho. Tchau, Dio. Obrigada por ter dado a senha pra mim. Ah, o Dio deu a senha. O Dio deu a senha. Mas ele é chato, ele quer tirar a senha pra mim usar a internet dele. Dio, deixa ela usar. Deixa eu usar, Dio, sou chato. Hashtag ninguém merece. Hashtag ninguém merece lavar a louça. Filhos, parem de sujar a louça. E quando você começa a lavar a louça, lava tudo. Chega um e coloca um copo sujo lá. Nossa senhora, quero morrer com isso. Dá lá meia hora lavando. Guardou tudo, vem o infeliz e bota um copo sujo. Nossa senhora, olha. Meia, prefiro não comentar. Respira, respira. É assim, conta até 10. Até 10, prefiro não comentar. Você trabalha de frente pro cinema e nunca foi no cinema? Falta verba. Gente, mas temos que levar você no cinema pra assistir um filme. Nossa, é super bom, aceito. Não é mesmo? Nunca foi no cinema e trabalha na frente do cinema. Super bom, eu aceito. É isso aí. Quer dizer que você tá aqui há pouco tempo também? Sim, tô aqui há um mês. Há um mês? Há um mês. Quer dizer, você conseguiu emprego numa fase que ninguém tá conseguindo? Não. E consegui um emprego super bom. Que sorte, parabéns. Obrigada. É aquela história, agora se você se dedicar, você fica aí, bom tempo. Com certeza. Como você vem pra cá todo dia? Venho de bicicleta. É porque você não mora tão longe daqui. Não, pertinho. 15 minutos eu tô aqui. Então geralmente você vem de bicicleta e volta de bicicleta. Hoje você volta como? Vou voltar de carona com a Rosa Chachimem. A Rosa vai tá aí? A Rosa tá aí. Tá todo mundo te esperando no restaurante. É verdade isso. O grupo do restaurante tá bombando desde a madrugada. Esperando o Flávio Zani. Eu venho comer aí no restaurante? Eu sei, te vejo direto aí. Você me vê aí? Agora quando você me encontrar aí, você fala, ô Flávio! Tudo bem. Toquei o meu coração. Hora de desembarcar a Ana Cláudia. Tchau. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar, Ana Cláudia? Vamos trabalhar. Muito bem. Aguenta aí que eu vou abrir a porta pra você. Gente, quantas histórias da Ana Cláudia nós descobrimos, hein? Ana Cláudia, vem pra cá. Chegou a hora de trabalhar, mulher. Vamos trabalhar. Mas eu vou levar você lá no restaurante. Tá bom. Você disse que o pessoal tá me esperando? Todo mundo te esperando. O grupo do restaurante está borbulhando. Bombando no WhatsApp. Vamos pra lá, então. Vamos de elevador? Vamos de elevador. Vamos de elevador. Olha, já tá aqui o elevador. A televisão é assim, gente. A gente aperta, já abre tudo. Entra aqui e vem com a gente. Um espaço nosso nessa decadência. Chegamos. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos levar ela. Vamos cumprir a promessa e levar a Ana Cláudia no trabalho dela. O de carona com os anos é assim. A gente cumpre a promessa. Ei, Ana Cláudia, você trabalha no lugar onde as pessoas vêm se divertir, hein? Você acha? Vamos entrar por aqui? É por aqui que entra? Isso, por aqui. Nossa, é por aqui que entra. Não conhecia essa entrada. Ana Cláudia, o que você achou da nossa carona? Super bom. Você gostou? Demais. Super recomendo, gente. De carona com o Zani. Muito bem. Você mandou o vídeo pra gente, participou. Deu tudo certo. Tudo certo. Chegou na hora aqui no trabalho, hein? Na hora, certinho. Pontualmente. Pontualmente. Dá um beijo aqui. Tudo de bom pra você, pra toda a sua família. Obrigado por assistir a gente. E bom trabalho pra você. Vou aproveitar que eu te deixei aqui, uma e pouco da tarde. Eu vou aproveitar e vou almoçar. Vamos almoçar. Vamos almoçar? Por conta da casa. Aê! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!